Policiais militares da Patrulha Rural de Ibiporã fizeram um patrulhamento na região da Taquara do Reino em troca de tiros e escambal de bico para eles poderem localizar e pegar caminhões que haviam sido roubados. Estariam fazendo transbordo de carga de um caminhão para o outro. Uma atitude muito suspeita, muito suspeita. Dando a impressão assim que roubaram um carro, um caminhão e estavam fazendo a troca dessa carga. Os policiais quando chegaram foram recebidos a tiros no local. O motorista que estava sendo feito refém pelos ladrões e era dele que tinham roubado a carga e estavam transferindo para o outro caminhão falou inclusive com a nossa equipe. Ele pediu para não mostrar o rosto dele porque ele estava com medo. A polícia iniciou diversas diligências a partir daqui para encontrar e prender vários indivíduos que pudessem estar envolvidos com crimes. Dois caminhões e uma caminhonete-estrada foram recuperadas pela polícia militar na cidade de Biporã. Uma submetralhadora de fabricação caseira também foi apreendida. Cabo Augusto trabalha o trabalho da polícia militar numa troca de tiros na Taquara do Reino. Isto Jefferson. A nossa equipe policial militar recebeu informações de uma carga que teria sido roubada já próxima do estado de São Paulo e que possivelmente esses veículos envolvidos nesse roubo de carga estariam aqui na nossa região. Isso foi possível através do sistema de monitoramento que existe aqui no nosso município. E diante dessa possibilidade dos veículos estarem aqui, a nossa patrulha rural intensificou o patrulhamento por zonas onde poderiam estar ocorrendo, circulando esses veículos. E foi possível lá, próximo do Taquara do Reino, identificar esses veículos parados numa via da estrada rural. Aparentemente, eles estavam ali transportando carga de um veículo para o outro. E já na chegada da viatura policial militar, as pessoas ali que estavam envolvidas nesse crime acabaram atirando contra a equipe policial militar, que teve ali na tentativa de evitar o mal maior, reagir contra isso e disparar contra. Neste fato aí, o pessoal acabou se evadindo para o meio do mato ali, não sendo possível localizar os autores deste delito e apenas recuperar os veículos que constavam alertas de furto e roubo de outras datas, bem como parte da carga ali que estava dentro dos caminhões ainda. Foi apreendida essa submetralhadora aí, aparentemente caseira, que ficou para trás também. E foi possível localizar uma vítima que estava rendida dentro da cabine de um dos caminhões, que alega ser motorista da empresa dona do caminhão, estava trabalhando. E aí ela relatou o fato ali de quando ela teria sido abordada próximo do município de Andirá. Foi feita a vítima e o pessoal veio trazendo esse caminhão de Andirá até aqui. Agora, essa carga que eles estavam trocando de um caminhão para o outro, seria carga de cigarros? Isso. O que foi possível identificar ali eram caixas e mais caixas de cigarro, aparentemente sem nenhuma nota fiscal. O motorista não relatou nenhuma origem dessa carga, então possivelmente não era da empresa onde ele trabalha, ficando aí impossível saber de onde era a origem desta carga que foi apreendida. E diante do fato ali que aparentemente era cigarro sem nota, a gente encaminhou para a Receita Federal que recebeu este produto e posteriormente a Polícia Federal vai fazer a investigação a respeito dessa carga de cigarro. Agora, esse motorista passou por maus bocados, inclusive foi agredido também, segundo informações dele. Seriam várias pessoas, né? Isso. O motorista não sabe precisar com muitos detalhes o que de fato aconteceu, mas pelo relato dele foi agredido também, tem algumas lesões, possivelmente tenha levado alguma coronhada ali durante seu corpo. e ficou várias horas também rendido dentro da cabine. Agora, essa troca de tiros aí, muito perigoso, né? Nenhum policial chegou a ficar ferido, mas foram vários disparos que aconteceram lá na região, né? Isso. A equipe policial que chegou primeiro na ocorrência titular ali foi recebida disparos. Felizmente, nenhum obteve êxito em acertar a nossa guarnição. Todos estão bens e necessitou do apoio de diversas viaturas, tanto do município de Ibiporã, quanto do município de Londrina, para tentar fazer o cerco e localizar essas pessoas aí, os autores, durante a mata. Mas, infelizmente, em razão do campo ali ser estritamente aberto, foi impossível localizá-los. Dois caminhões recuperados, uma caminhonete recuperada de estrada, uma pessoa que estava sendo feita de refém que foi liberada, uma arma apreendida, além desses cigarros contrabandeados aí, oriundos do Paraguai, que foram tirados de circulação, né? Isso, exatamente, Jefferson. A gente conseguiu aí, nessa data, inclusive, recuperar então esses veículos, apreender esse material ilícito, aí retirar mais uma arma de circulação, que a gente sabe que isso acaba trazendo mais paz e tranquilidade para a população. Mais importante também dessa vítima que foi liberada, né? Com certeza, a importância aí desse cidadão de bem que estava sendo mantido refém. Nós estamos com um dos motoristas que estava na situação aqui dos cigarros apreendidos. Você também, o pessoal acabou roubando o seu caminhão também? Roubaram o caminhão, roubaram o caminhão, eu queria levar a mercadoria que tinha, mas, porém, sepou a minha mercadoria, eles achavam que era placa solares, que era alguma coisa de valores, né? Mas, na hora da abordagem, que me abordaram ali já chegando em Ourinhos, né? Eles se depararam e viram que não tinha o material qual eles estavam achando, pensando que era, né? E aí, pegaram o caminhão, me fizeram de refém, me chamaram para dirigir, botaram para dirigir, foram lá, pegaram uma mercadoria deles, uma carga deles, num certo posto, que eu não sei o quilômetro aí da rodovia, eles tinham o caminhão parado, pegaram a mercadoria deles, terminaram de completar, jogaram dentro do caminhão, me levaram para o terreno, esse e o qual aqui também eu não sei te dizer exatamente qual que é o endereço, levaram para lá, falando que iam me levar para um terreno para poder fazer a descarga desse material deles, e depois me liberavam. Porém, tinha dois deles, que estavam me ameaçando constantemente, falando que iam me matar depois do serviço, porque eu via a face deles, né? A fisionomia dele. A fisionomia. E aí, falou que iam me matar, que iam me matar, e eu pedindo para que evitasse isso, porque não havia necessidade. Até mesmo porque, na hora do desespero, você nem tem como reconhecer a pessoa mais, né? Não tem, né? Não tem como se reconhecer. Na hora do desespero, nervosismo, você vai fazer o que mais? Eles estavam fortemente armados, né? Todos eles. Um com espingarda calibre 12, tinha uma metralhadora, como você viu, né? Uma metralhadora pequena, todos armados com pistola, um deles com um revólver 38. E isso aí, quando a polícia chegou, a guarnição chegou, teve troca de tiro lá entre eles lá. Você se jogou no chão ali e falou não? Joguei no chão, me joguei no chão, pulei no chão. Uma porque a polícia pediu para mim pular no chão, porque achava que eu era um deles, né? Mandou eu deitar no chão, eu deitei, mas também foi para a minha segurança, porque se tivesse ficado em pé ali, a bala com medo, era riscada pegar um tiro também, né? Um polícia era mais ou menos quantas pessoas dava para saber? Sete, sete a oito, total de tudo, né? De uns sete, oito. E você estava saindo, você estava indo para o estado de São Paulo? Estava indo para casa, Barueri, São Paulo, eu moro lá, estado de São Paulo. Estava numa carga para cá, foi para lá? Eu vim aqui trazer as provas do Enem, cara, no estado do Paraná, vim trazer as provas do Enem, que o pessoal ia fazer até o dia 29, peguei dois complementos, a empresa pegou, estava retornando para casa. Levaram alguma coisa sua, Lente? Meu celular, celular meu, celular da empresa, R$200,00 que estava nesse bolso, e só era o que tinha. Agora você nasceu de novo, né? Nasci de novo, né, cara? Vai fazer o quê? Deus... Já ligou para a empresa, já ligou para os familiares? Já liguei para o patrão, liguei para a minha esposa já. Aí eu vou ver o que vai dar, agora tem que falar com o delegado, né? Mas é importante, né? Isso aí, a polícia trabalhar, que nem foi esse caso, você não sabe lá o que ia acontecer com você, né? Rapaz, pela experiência dos policiais, e pelo momento que eu estava passando, né, devido às coronhadas que eu levei nas costelas, nos braços, quebraram minhas unhas, pela experiência dos policiais, eles acham que os caras iam me eliminar, né? Devido a eu ter visto os caras, né? Eu vi todos... Mas você nasceu de novo? Nasci de novo.